Olá gente, aqui estou eu de novo e desta vez trago-vos um vídeo a mostrar duas boxes de edição limitada da Latest in Beauty. A primeira é esta aqui em colaboração com a Women's Health, que é a Beauty Box. Isto é uma coisinha que vocês tiram, depois a caixinha é assim preta normal. Vocês abrem e ela vem com o flyer e com um outro flyerzinho, se vocês quiserem subscrever a Women's Health, fica-vos apenas por uma libra por mês, eu não vou subscrever. E a box em si, é óbvio que eu já abri e ela está toda desgraçada, vinha assim. Então, o primeiro produto é um produto que eu já tinha pedido numa box, é um Fresh Dry. É um, como é que eu te explicar, isto é uns patches que vocês metem nas axilas e diz que os mantém frescas, secas e diz que é discreto. Vinha na box, eu já tinha pedido uns da outra vez. Vem também um flyer com 50% de desconto numa garrafa da Bubble, que são umas garrafas muito famosinhas. Agora, o flyer vem só a falar dos produtos e alguns dos produtos como o da Tula, a Murad, a These Works e esta Dandy Patch. e a Free Soul oferecem-vos descontos, traz aqui vales de descontos, é basicamente isso. O primeiro produto que vinha nesta box é da Wet Brush Pro e é a Detangle Professional. É uma destas escovinhas da Wet Brush, só que eu já tenho uma que vinha numa box deles. E, gente, para mim não há Tangle Teaser, eu não gosto de Tangle Teaser. Eu tenho, tinha duas, uma dei à minha irmã e a outra usa-me dentro do ginásio, porque aquilo arranha-me dentro do saco do ginásio, porque aquilo arranha-me a cabeça toda. Mas estas são fenomenais, muito, muito, muito boas e esta aqui vai para dentro do saco do ginásio. É assim, neste tom de rosinha. Depois vêm duas produtinhas de comida. O primeiro é da Nibble e é o Protein Bites. Eu estou muito curiosa para abrir isto. Isto é, parece-me uma fruta seca. E diz que é Lemon with Coconut. E é vegan. E traz 42 gramas. Muito, muito curiosa acerca disto. E o outro produtinho é um chá da Puka. Diz que é o Wonderberry Green e traz 20 saquetas. Eu este ainda não abri, mas a caixinha é super, super engraçada. Depois, traz um desodorizante da Dr. Organics, da gama Organic Lavander. E é um tamanho full size de 50 ml. Eu, como já disse, não sou fã de roupas-nos, muito menos de lavanda. Aquilo que eu pedi numa outra box, porque os meus desodorizantes de spray estão a acabar. E como eu disse, os desodorizantes em spray ultimamente têm me dado a taxa-stoss e eu ando à procura de algum que funcione. O outro que eu pedi na Latest in Beauty é horrendo, horrendo. Este aqui, vamos ver. Ele cheira bastante a lavanda, mas pode ser que eu me dê com ele full size. Como eu disse, ainda full size da marca Colab. Veio um dry shampoo, que é na fragrância tropical. Este traz 200 ml. E depois, acho que é tudo de tamanhos assim... Ah, não. Vem da Sportfix. Esta Sport Stamina Mascara. Que diz que dura 8 horas e traz 8 ml. É esta máscara assim. É uma máscara de... Pestanas com a escovinha. Assim. Em forma de tipo mais colher. Estão a ver? Eu ainda não experimentei, portanto não faço ideia se é boa ou não. Vem desta marca aqui, que é 58 ou 58 Lifestyle. A Balancing Ecosy Candle. Isto é uma vela. Uma vela muito pequenina. Ela tem um cheiro assim mais herbal, uma coisa assim mais spa. Mas é muito engraçada. Super pequenina. Veio da Tula, uma máscara de tratamento esfoliante, que traz 32.5 gramas. Da Origins, da gama Ginzang. Vem o Energizing Boosting Gel Moisturizer, que traz 15 ml. Como é que é esta bodega desta marca se chama? Gente. Da Philosophy. Veio o da Micro Delivery Exfoliating Facial Wash, com 30 ml. É um tamanho full size. É um dos produtos mais famosos. Full size não, travel. É um dos produtos mais famosos da marca. Da Dr. Popo veio este Original Balm, que é um bálsamo multi-usos. Pode ser usado nos lábios, pêle, cutículas, whatever. Este é um tamanho travel size. Ele traz 10 ml. Eu tenho este produto já de outras boxes e usei condas porque eu estive um bocadinho doente. E os meus lábios estavam a desgraça. Eu usei nessa altura e ele funciona muito, muito, muito bem. Mas deixo os lábios um bocadinho brancos. Da Sol de Janeiro veio o Brazilian Boom Boom Cream, que traz 24 ml. Adoro o cheiro disto. Depois da This Works veio o Stress Check Roll-On, que é um daqueles roll-ons. Ainda não tinha cheirado este. Ele cheira um bocadinho a lavanda, mas não é nada mau. Então é um daqueles roll-ons que vocês aplicam nos pools e em certos pontos estratégicos. E dizem que ajuda com o stress. Vai da Murad, o Retinol Youth Renewal Eye Serum, que traz 5 mil litros. Ele vem assim nesta embalagem. É o primeiro serum para olhos que eu vou experimentar. Vamos ver o que é que eu acho. Ele é assim. Da Buxom veio o Plump Line Lip Liner. Este é um tamanho travel size. Que diz que é um produto... Isto é um produto que vocês podem usar como lápis e delineador. E o que veio é o Hush Hush. Eu não vou fazer swatches, porque eu também tenho uns produtos que comprei nos kits de Natal com este produto. E se for as mesmas cores, eu vou dar algo, acho, para alguém. Depois, vem ainda outro produtinho de comida que estava aqui no fundo e eu não vi. Que é também da marca Hero. E é o Protein Blend. É um shake de baunilha, especialmente formulado para mulher. Muito engraçado. Diz que tem gizem, guaraná, vitamina B1, B3, B6 e B12, ferro, cálcio, magnésio e L-carnitina. Vou experimentar. E o último produto que vem nesta boxe é uma amostrinha do Fleur Musk. Da Narciso Rodrigues. É este aqui. Foi tudo o que vem nesta boxe. Valeu imenso, imenso, imenso a pena. E eu adorei a boxe. Vocês desculpem eu estar a falar assim um bocadinho mais rápido, mas a câmera está a ficar sem bateria e eu queria acabar de gravar este vídeo. E depois a outra boxe é esta aqui. Eu sei que esta boxe era de edição limitada, mas eu não me lembro em que colaboração com quem. Porque eu devo ter deitado a coisinha fora. Enfim, vocês abrem e esta boxe vinha cheia até às orelhas mesmo. Vem dois produtos da The Body Shop, que é o camomil, manteiga da gama de camomila e é a manteiga desmaquilhante sublime. Traz 90 ml este produto aqui. Eu já experimentei uma amostra disto e não fiquei muito fã, mas eu vou experimentar outra vez. Vem então com a manteiga e com a levinha de musselina, também em tamanho full size. Portanto, dois full sizes. Vem da Dr. Organic, este creme de mãos, que diz que é da gama Organic Snail Gel e é o Hand and Nail Elixir. É um cremezinho de mãos, já a base de baba de caracol. Ele traz 50 ml. A embalagem dele é bem gira. Ele é assim e é daqueles com pump. Também full size, portanto. Também em tamanho full size. Eu já pedi deles um produto destes. E comecei a tomar, depois esperei. É da marca Perfectil Plus e este é o Plus Nails Extra Support. Diz que ajuda na pele, no cabelo e nas unhas. É um suplemento de minerais. E este traz quantas cápsulas? Eu acho que é 60 cápsulas, portanto acho que dá para um mês. Acho que é duas cápsulas por dia, se eu não estou em ele. Da Sense Spa, da gama de lavanda orgânica. Eu já tenho um produto desta gama. Vem o Relaxing Bath and Body Oil, que traz 100 ml. Ele é assim. O cheiro não é dos meus favoritos. Mas eu vou experimentar. Pode ser que não seja muito mau. Também em tamanho full size. Em tamanho full size ainda. Vem da Palmers, da gama Cocoa Butter Formula. Este Micro Fine Efoliating Facial Scrub. É um esfoliante de rosto enorme. Traz 150 gramas de estapa, uma vida. E eu nem sabia que eles tinham esfoliante de rosto. Também full size. Eu não sei a marca disto. Diz só que é... Ah, é da Basic Beauty Tools. É a Foundation Blender. É uma... Uma esponjinha de maquiagem, assim com este corte. Estão a ver? Ela é maciazinha. Tem o cheiro agradável. Vem um verniz da Sally Hansen. É o Color Therapy, que diz que é a fórmula com óleo de largão. A cor que vem na box é o 200 Powder Room. É este tom assim. É bonitinho. Vem, este produto aqui. Eu não sei se isto é um tamanho full size ou não, mas eu acho que é. Que é da Paula's Choice. E é o Skin Perfecting 2% BHA Liquid Salicylic acid. Isto é um... Digamos um líquido esfoliante para rosto. Vocês viram aqui a adorinha? Olha. Olha aqui a olhinha da adorinha. Sim. Isto é um esfoliante para rosto. Eu acho que este é full size, mas eu não tenho a certeza. E agora os tamanhos pequeninos. Veio da Grow Gorgeous. Este Cleansing Conditioner. Ah, 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 ah. O que é que tu estás a fazer? Isto vem com aquelas farripinhas de papel aqui dentro e ela está a tentar roubar. Então, como eu disse, um Cleansing Conditioner. Eu não sei. Traz 50 ml. Isto eu acho que é também travel. Vem com um... Dois porquinhos da Philosophy. Da gama Amazing Grace. O primeiro é um 3 em 1. Que diz que dá para shampoo, banho... Espuma de banho e gel de banho. E da Amazing Grace também, uma amostra do perfume que traz 1.5 mil litros. Isto é uma das gamas, ou um dos cheiros mais conhecidos deles. Da Sanctuary vem o Salt Scrub, que é um esfoliante para corpo. Traz 60 gramas. Diz que a fragrância é de longa duração. E vem da 58, o Balancing Room Mist. Que faz panda com a vela. Que vinha na outra caixa, ou nesta, já não sei. E é assim. E, por fim, vem um voucher aqui para comprarem na Pritly, que eu não faço ideia. Diz que é Beauty Treatments to your Home, Office, or Location of Choice. Agora, é um voucher de 5% de 5% de 5 libras nesta loja. Gente, foi tudo o que veio nestas duas boxes de edição limitada. Estão com outra que eu. Estou muito de olho. Estou capaz de encomendar. Eu gostei imenso das boxes. Veio muita coisa diferente. E muita coisa em também full size. Valeu muito a pena. Quanto a vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Que tenham divertido a ver. E, por favor, vou lá. Quanto a vocês, aprender. Obrigado.